A partir de agora, então, abrindo a entrevista coletiva com o goleiro Ronaldo. E hoje eu fiz questão de te chamar aqui por conta das ótimas notícias da última semana para você. Além de você ter recebido o prêmio pela melhor defesa da temporada de 2022, você recebeu uma outra notícia também familiar que acalenta o coração, Ronaldo. Bom dia. Bom dia. Como você mesmo falou, foi uma semana muito intensa, mas de muita felicidade, teve a questão da premiação semana passada, e ontem eu e minha esposa, a gente acabou descobrindo que vamos ter mais um herdeirozinho, o Theodoro vai ganhar mais um irmão ou uma irmã. Então, essa semana foi motivo de muita felicidade, não só para mim, mas para toda a minha família, que também faz parte de tudo isso. Bom dia, Ronaldo. E eu queria, você falando em êxito, falando em felicidade, você teve um prêmio nessa última viagem do Atlético, foi a defesa mais bonita da temporada de 2022. Como é que é para um goleiro, uma defesa naquele lance de puro reflexo, ser premiado, receber uma premiação ao lado de nomes muito importantes do futebol que estavam presentes lá no Copacabana Palace? Como é que foi esse momento para você? É motivo de muito orgulho, como você mesmo falou, tinha muitas pessoas importantes do cenário nacional e internacional, muitos comunicadores que falam muito bem, eu diria que criticam, mas de uma forma muito imparcial. É muito orgulho para mim, assim, esse prêmio não é só meu, acho que representa todo o trabalho que foi feito no ano passado e continuou sendo feito esse ano. Então, a gente trabalha por esse reconhecimento no dia a dia, não tem quem fale que o reconhecimento é ruim, a gente trabalha duro para isso, justamente, para poder estar sempre aparecendo, respondendo à altura, quando a gente está ali no campo. Então, eu acho que esse prêmio valoriza, sim, a minha defesa, mas eu acho que é um contexto geral, todo mundo fez parte disso, nessa conquista. E o Ronaldo saiu premiado também do jogo do Clássico, o que significou esse Clássico para você? É muita coisa, Clássico é um jogo à parte, a gente sabe disso, mesmo eu estando três jogos fora do gol, tenho trabalhado bastante, sempre respeitei todo mundo, acho que a opção do Valentim escolher faz parte, não acredito que eu ou outro se sinta injustiçado nesse quesito. Então, poder voltar, poder jogar bem, faz parte, e sempre que a gente, não só eu, mas qualquer um que for solicitado a entrar no gol do Atlético, a entrar nos jogos, tem que dar o nosso melhor. Então, acho que isso vale para todo mundo, a gente se prepara justamente para, como necessário, estar sempre ajudando. Ronaldo, quando o Diego veio aqui da entrevista, ele falou muito da amizade de vocês, que vocês são amigos realmente fora de campo, que visitam a casa um do outro, que são próximos, mas assim, é o famoso jogador que quer jogar, e para goleiro só pode um realmente. Como é que foi essas últimas semanas para você, que um cara que chegou no Atlético, como a terceira opção naquele momento, por conta da pré-temporada, passou ali à frente do Luan, passou à frente do Renan, teve toda a temporada, machucou, voltou, e acabou perdendo esse espaço. Como é que foi essas últimas semanas? Não vou mentir que não fiquei chateado, faz parte, acho que todo jogador quer jogar, mas, como você falou, eu tenho uma relação muito boa com o Diego, não só com o Diego, mas com todos os preparadores de goleiro, todos os goleiros do Denivis também, o Márcio que estava aqui também. Então, acho que nossa relação é de muito respeito, muito respeito mesmo. Tanto eu respeitei quando ele estava jogando, e vice-versa, quando ele entrou também, eu respeitei. Então, acho que nossa união vai além do campo, como você mesmo falou, a gente frequenta a casa do outro, as nossas famílias se conhecem bastante. Então, acho que isso é o que é mais importante, a gente leva a amizade assim, acho que cria um laço, e a gente está sempre junto, um ajudando o outro, e isso que importa, principalmente para o Atlético. Ronaldo, e fazendo um balanço, nos últimos jogos, assim, diminuiu sensivelmente o número de gols sofridos no Atlético. Mas o time pegou uma sequência de quatro jogos, três empates e uma vitória. Dá para buscar, ou assim, pelo menos tentar se aproximar desse G4, ainda nesse primeiro turno? Assim, a gente tem mais quatro jogos, até o final do primeiro turno. A gente tem uma meta, assim, de estar próximo do G4, a gente não pode desistir disso, até porque o nosso grupo é muito qualificado para isso, a gente não pensa em outra coisa, a não ser o acesso. Então, a gente sabe que a responsabilidade só aumenta a cada jogo. Você falou que foram, nos últimos quatro jogos, foram três empates e uma vitória, mas essa agora do Vila, infelizmente, acabou escapando ali nos segundos finais. Poderia ter sido duas vitórias e dois empates, mas faz parte. A gente sabe que o jogo agora, contra o Novo Horizontino, vai ser mais uma grande final, e a gente vai lá, com certeza, para conseguir os três pontos. E, Ronaldo, você falou dos quatro jogos que restam para acabar o primeiro turno, e são adversários ali que brigam na parte de cima, né? Você tem o Novo Horizontino, você tem o Sport, tem o Mirasol, tem o Guarani, como é que você entende que o Atlético precisa fazer, o que o Atlético precisa somar nesses últimos quatro jogos? Encarar cada jogo como uma final. Cada jogo uma situação diferente, cada equipe que a gente vai enfrentar tem um estilo de jogo diferente, então é se preparar para o jogo em si. O jogo no Novo Horizontino vai ser uma final, eles têm uma forma de jogar, depois já vem o Mirasol, o Guarani, o Sport, são times que estão na crescente, então a gente se preparar para cada jogo como se fosse a final mesmo, e fazer o nosso melhor sempre. Obrigado, Ronaldo, valeu, parabéns, mais uma vez. Valeu. Não é que vamos ter todo o tempo que a gente vai pegar. A FESCION! 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 A FESCION!